Música Isso, vamos lá, ronronando feito um gatinho Max, anda logo! Prontinho, vamos lá, vamos dar fora daqui Ah, meu Deus, é brincadeira Max! Pessoal, tá, espera aí, espera aí Vamos embora, Max! Laura, isso não tá ajudando Você não pode, só a gente tem que ir embora logo Tá bom, já chega! Merda, foi mal, amor Desculpa Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem Estamos seguros no carro, vai ficar tudo bem Puta merda! Porra! Meu Deus, meu coração quase explodiu Abaixa o vidro Oi, policial Tudo bem com o senhor? Algum de vocês se machucou? Não, mas ela bateu a cabeça Foi muito de leve Eu quase nem bati Tipo, nem dá pra sentir a batida A cabeça tá bem Eu tô bem A gente tá bem Só tomou um susto Vocês dois vão me dizer o que aconteceu aqui? Nossa, alguma coisa pulou na frente do carro E pra não bater Desviamos e aí Paramos aqui Alguma coisa pulou? Foi mal Foi mal, tava muito escuro E foi tudo tão rápido E aí ele sumiu Ele? Senhora, atropelaram alguém? Não, não Meu Deus, é claro que não Ah, quer dizer Eu acho que não Eu Eu não sei Senhor Deixa o carro ligado Senhor Esse cara não é O policial mais assustador do mundo? Sei lá, eu nunca vi um policial Nunca mesmo? Ah, é Não sou criminosa Vocês dois querem me contar O que que vocês Tavam fazendo Nesse fim de mundo A essa hora da noite Acampamento de verão Hackett, Scory Novos monitores Estão adiantados É, a gente sabe Mas queríamos chegar antes Pra conhecer o lugar Nós avisamos Que estamos indo E pra ser sincero, senhor Um de nós superestimou os talentos de direção E acabamos nos perdendo Não vão chegar em Hackett, Scory Essa noite não O Hotel Harbinger Fica aqui perto Podem passar a noite por lá Ok? Eu Acho que vamos seguir o nosso plano, senhor O senhor Hackett sabe que estamos indo E nós já avisamos Não, senhora Vocês vão para o Hotel Harbinger Estamos entendidos? Tá bom Beleza, tá? Nós vamos pro hotel Entendi Mas só tem um probleminha Eu esqueci de assinar o meu plano de cobertura Pro meio do nada Ele quis dizer que a gente se perdeu Pra valer Ok, senhora Saia do veículo Como é que é? Eu só quero te mostrar Como chegar no hotel Nesse mapa Tá? Tá? Claro Filho Fique no veículo Tá tudo bem Tudo bem Deixa comigo Ok Então Nós Estamos por aqui Hotel Harbinger Fica aqui Tá, ok E onde fica o Hackett Scoring? Bom Eu sei que o pessoal do Hotel Harbinger Pode mostrar o caminho Assim que amanhecer Tá bom Não se mexa, por favor O que tá fazendo? Não Se mexa Isso Pronto Como uma flor Pode voltar pro veículo, senhora Vão pro hotel Harbinger Fiquem na estrada Pera, mas e se tiver alguém na floresta? Vou dar uma olhada Boa noite Cara Porque esse cara tá parado ali? Esse cara tava passando uma vibe super estranha O cara precisa tomar, tipo, uns 20 banhos Nossa, nem me fala O que era aquela coisa? Você viu aquilo? Aquilo era... Era... Sangue? Prazer Em conhecê-lo Oh, meu Deus Ah, cara Tá bom Vamos voltar pra estrada Acho que já tivemos muitos encontros na mata pra uma noite, obrigada Concordo Onde fica esse hotel? Tá bom, estamos aqui E o hotel fica aqui Ok Mas nós vamos pra cá O que tem aí? Hackett's Corey Como cê sabe? Sei lá Eu meio que enganei ele pra me mostrar Espertinha Certeza que não é melhor ir pro hotel? Não vamos seguir o conselho do cara? Amor, cê quer mesmo ouvir o conselho de um policial assustador que disse no meio de uma floresta assustadora pra gente ir pra um hotel assustador? Não, é uma má ideia Vamos logo pra estrada? Foi o que eu pensei Senhora? Ai, meu Deus Se ele falasse senhora Mais uma vez eu ia enfiar aquele distintivo dentro do pinto dele Sério? Pareço uma senhora pra você? Faltam uns 20 anos pra eu virar uma senhora Uhum O que foi? Ah 20 é... Discutível Olha aqui Tipo, eu gosto de senhoras Tá bom, agora chega Tipo, eu gosto de senhoras